E hoje se encerra aqui na cidade de Tarantim os festejos de Santo Antônio Hoje com a participação do arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Josafá e toda a comunidade tarantiense que veio participar nesse momento aqui na Igreja Católica de Tarantim Web TV Regional, acompanhe com a gente Música Tarantim conta com o grande intercessor Santo Antônio que continue se inspirando em Santo Antônio louvando, agradecendo a Deus pelo testemunho de Santo Antônio mas também escutando os ensinamentos de Santo Antônio porque nós precisamos de um suplemento de espiritualidade para podermos fazer um em Tarantim verdadeiramente uma cidade mais humana mais justa, mais igualitária Está aqui em minha cidade, vivendo esse momento de fé celebrando o nosso padroeiro, Santo Antônio Santo Antônio é modelo de fé, exemplo de vida e testemunho para cada um de nós que somos aqui nessa cidade e seguindo o exemplo dele, que nós possamos também ser perseverantes na fé vivendo a palavra de Deus a cada dia os ensinamentos que o Senhor traz para cada um de nós então Santo Antônio, esse modelo de discípulo esse modelo de missionário que todos nós devemos viver, todos nós devemos seguir a minha mensagem hoje é de gratidão a Deus por mais uma festa empreendida, por todos terem participado, colaborado e a nossa esperança é que do céu caia as bênçãos e graças sobre a nossa cidade por intercessão deste grande santo o meu abraço, a minha alegria de ser o pastor desta igreja e desejar muita saúde, muita prosperidade muita renovação na fé e na esperança deste povo católico desta cidade Glorioso Santo, Jesus Santo muito amado Glorioso Santo, Santo Antônio Glorioso Santo, esse meu destino Glorioso Santo, esse meu pobreza Glorioso Santo, esse meu doce Glorioso Santo, Santo Antônio Glorioso Santo Amém.